Olá, meu nome é Jamile Lobo, eu sou psicóloga clínica com formação em terapia de casal e terapia familiar. Estou aqui para falarmos sobre um assunto que até hoje ainda é considerado o tabu na sociedade, que é o suicídio. Nesse mês de setembro comemoramos a campanha de conscientização e prevenção ao suicídio. Uma data que no Brasil foi convencionada em 2015 para falarmos sobre esse assunto, para lembrarmos sobre a importância de falar sobre o sofrimento psíquico, que são as causas que levam ao suicídio. As pessoas ainda associam questões morais ao sofrimento psíquico e a depressão é uma das principais causas do suicídio, sendo que a depressão é um desequilíbrio dos componentes biológicos e que realmente precisa de tratamento. As pessoas quando estão com o diabetes ou qualquer outra doença, as pessoas comentam com os vizinhos, com os amigos e no caso do sofrimento psíquico, as pessoas têm receio de falar. Por quê? Porque as pessoas ficam com medo dos julgamentos, ficam com medo das pessoas dizerem, ah, é fraqueza, ah, você precisa, é falta de Deus, é falta de fé, ligando as suas sessões morais ou religiosas a isso. Existem comportamentos que são mais evidentes, como por exemplo a automutilação, mas existem outros comportamentos que estão na sutileza, como por exemplo, quando a pessoa começa a emitir frases do tipo a minha vida não tem mais sentido, ou não tem sentido mais eu estar aqui, se eu morrer você vai sentir saudade de mim, ou eu não sei pra que que eu existo. Uma outra forma de você perceber, ou de perceber uma pessoa que pode vir a ter ação suicida ou cometer suicídio são, por exemplo, as pessoas que começam a beber demais, ou se drogar demais, ou então perdem interesse ou vontade de fazer aquilo que antes lhe dava prazer. Esses são sinais de que a pessoa está perdendo interesse na vida. Então é importante estar atento a esses sinais e oferecer ajuda a essas pessoas. Ainda nos dias de hoje, nós temos recursos que são terapêuticos, que esses ajudam, mas não tratam, né? Como uma boa conversa, como uma ida à igreja, uma ida ao fazer algo que antes é uma companhia, estar com os amigos presentes. É importante que essa pessoa, ela faça um tratamento com o psiquiatra e com o psicólogo, porque essa combinação de formas de tratar vão ajudar a pessoa a sair desse quadro de desesperança, ou de falta de esperança na vida.